Bom dia! Iremos hoje fazer um videozinho de vocês me acompanhando no meu trajeto para ir trabalhar. Quero ver, me analisar como eu sou engraçada, estranha e até esquisita. Hoje estamos começando com um dia frio aqui em Curitiba, dezembro, quase verão e Curitiba não foi avisado disso ainda, mas acontece nas melhores famílias, né gente? Só minha sinusite que está super atacada por causa disso, mas vamos que vamos. Estamos dançando alegre sempre, nosso trânsito aqui em Curitiba normalmente amanhã cedo é meio complicado, a minha rua aqui ainda está em obra, então está mais complicado ainda. Mas é isso aí, galera. Vocês podem ver, eu canto muito bem, né? Só que não. Esse dom faltou para a minha pessoa. Eu cortei meu cabelo. Desde que eu cortei meu cabelo, eu tenho meio que um toque com ele, né? Que é ficar passando de um lado para o outro toda hora. É uma coisa meio bizarra. Coisas que só o trânsito trazem para a gente, né? Umas coisas meio bizarritmas, como por exemplo, assim, a pessoa parar na sua frente, se joga na sua frente com eu parar na sua frente. Não consigo entender isso. Estamos no meu bairro, estamos adentrando agora. Como algumas pessoas gostam de dizer, na boleia com James. Sim, gente, eu sou meio doida. Poxa, combustível está 4 e 19, gente. Que absurdo isso. Chegou assim, na casa dos 4 reais, já está subindo. Meu Deus do céu, estou até um medo disso. Medo, 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 medo. Pois é, eu abasteci meu carro ontem a 3,99. Já fiquei assustada. Complicada a coisa, minha gente. Muito bom o colegado. Já cedo, complicação. Eu trabalho na região metropolitana de Curitiba. São mais ou menos uns 2 quilômetros da minha casa. É uma pernadinha todo dia. Mas é legal, eu gosto, já estou acostumada. Legal, porque eu estou conseguindo ver mais ou menos quanto tempo efetivamente eu demoro para chegar na minha empresa. Já faz 16 minutos que estamos juntos nessa empreitada. Isso mesmo, minha gente. 16 minutos. Indo para 17. Está rolando seu pé, seu após as coisas de carro, gente. Tem que trocar óleo, demora um tempo. Tem que trocar aí coisas de carro, essas coisas de carro. Só ferro para ficar nessa vida, né, gente. Estamos em terras pinhaenses. Gente, eu meio que estou tentando descobrir as coisas, que meio que mudou umas coisas aqui na região. Eu ainda estou meio perdida nessas coisas, porque eu sou uma pessoa que não sou muito boa de caminho, sabe. Muda um pouco, eu já perco inteira das paradinhas. Eu acho que eu vou ter que virar aqui, pelo jeito. Três dedinhos para que dê certo, para que eu esteja fazendo o caminho certo. E não esteja indo me perder. Mas eu acho que é isso mesmo, minha gente. Estão pintando a rua. Entrei atrás de um caminhão ainda, cheio de madeira. Ali a rua está fechada ainda. Acabei de ver os cones, então não dá para entrar. Vamos ver. O caminhone vai entrar aqui. Eu acho que eu vou entrar na próxima. Ai, apareceu uma rotatória na minha frente. O que é que eu consigo, então, me virar? Para voltar para a minha rua de destino. Vocês estão enxergando a rua, vocês estão enxergando o território conhecido. Mas quando eu estava contando para vocês, eu sou uma pessoa péssima para caminhos. Eu conheço um caminho para chegar no lugar, eu conheço um caminho para chegar no lugar. Se eu mudo alguma coisa, gente, eu já não sei mais se eu vou conseguir chegar em outro lugar. Porque é complicado. Eu tenho essa coisa de tique, tique, tique. De ficar na mima, de ficar na mima. Mas eu vou melhorar. Eu sei que eu vou. Mas eu estou de certo no final das contas. O caminhão ficou para trás, viu? Virei uma rua depois da dele. Ele virou uma rua antes. Ultrapassei o caminhão. Fiquei maravilha. Já estamos quase chegando, já. Menos de cinco minutos já estarei no meu destino final. Dessa nossa carona, que não tem muito assunto, porque eu tenho que prestar atenção no trânsito. E eu ficar falando sozinha no carro, vocês devem achar que eu sou meio doida. Apesar que eu falo sozinha normalmente. Pensamento positivo, que tudo se resolve por todas as contas. Né? Coloca energia boa para o universo, que o universo devolve energia boa para você. O contrário também é verdade. Então cuidado com a energia que você manda para o universo, minha gente. Mas brincadeiras à parte, eu realmente acredito muito nisso de energia, gente. Eu acho que tudo aquilo que a gente manda para o universo, o universo dá um jeito de mandar de volta para a gente. Seja bom, seja ruim. Então cuidado, gente, com o que vocês pedem, com o que vocês desejam, porque... Pode acabar acontecendo. Depois vocês não podem reclamar. Porque sabia que nada na nossa vida acontece sem que a gente algum dia tenha pensado, imaginado, ou quisesse que aquilo acontecesse com a gente? Pode ter certeza, minha gente. Ha! Chegamos, minha gente. É isso. O Carona com Janaína de hoje acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vamos ver como é que eu vou tirar esse vídeo depois, né? Mua! Tchau!